Mas o Cuco, ele falou que não era W-mail porque tinha os contra-cursos Desde quando o Cuco, ele manda umas coisas aqui, pô É, ele tem O cara, o cara só mata Quem manda é o HCT Ou você não risca O Cuco, ele só surge A construção, eu acho Ai, foi, foi, foi Não, não sei, era uma menina, não era Briga, briga Briga com ele Ai, é isso que o Cuco faz O Cuco mata Por isso que esse cara tem que sobrar, tá entendendo? Ele mata, a gente Tem que dar cal, ele mata depois É ruim, deixa ele um V5 Aí ele se vira Ué, perna longa de novo? Nossa, eles patiando ele também Quer ver ele ficar puto? Já ganhou Já ganhou Já ganhou um terrorista É Ô Neto É o Cuco Não, ele ativou pra agitar o teu par Ô Neto, você sabe que eu julguei o seu...